Pelo amor de Deus, o que que é o metaverso? Pois é, a definição não é fácil. Eu costumo falar que se você perguntar para 10, entre aspas, especialistas de metaverso, o que que é metaverso, você vai ter 10 respostas diferentes. Não quer dizer que nenhuma delas está errada. E por que isso? Porque o metaverso não é uma tecnologia. Metaverso é um termo que se cunhou a partir de uma conjunção de tecnologias, de uma evolução da internet, ou seja, veio este buzz, claro, como você já estava falando, quando o Zuckerberg, um ano e pouco atrás, falou, agora a gente não chama mais Facebook, agora a gente chama meta e a gente vai investir alguns bilhões, mas que se cunhou a partir desta conjunção de tecnologias. Definições à parte aí, e diferenças de opinião à parte, o que que Accenture e eu, particularmente, entendemos por metaverso, tá? Só para a gente começar por aqui, para ter a mesma visão aqui, não quer dizer que as outras estão erradas e nada disso, tá? O metaverso é uma evolução da internet. Então, junto com conceitos de web 3, então, para quem não sabe o que é web 3, aí, né, evolução da internet, uma volta para a descentralização da internet, com conceitos de habitação, junto com esses conceitos, vem uma evolução da maneira com que as pessoas usam a internet, tá? Então, a internet, até no começo da internet era descentralizada, um monte de computador numa grande rede se comunicando, e as pessoas entravam, que a gente chamava de internet de dados, né? As pessoas entravam para consultar, para consumir o conteúdo como se fosse uma grande enciclopédia, né? Sim. Nas últimas décadas, aí, talvez do meio da década de 2000 para cá, ela se transformou numa internet mais centralizada, do ponto de vista de grandes corporações que têm os dados, o conteúdo e o poder, né? E uma internet de mídias sociais, uma internet de conexão. Sim. Então, a gente fala que as pessoas já não entram mais numa rede de computadores para consumir informações, mas elas entram, elas se conectam através da sua rede social favorita, ou das redes sociais favoritas, se você entra... É isso. As pessoas entram no WhatsApp, entram no YouTube e não entram na internet. Que virou uma forma de se informar, inclusive, né? Exato. O que a gente vê acontecendo, e aí que está a definição aqui para a gente colocar de metaversa, o que a gente vê acontecendo é uma evolução para que a maneira com que as pessoas vão entrar no futuro na internet é muito similar àquele conceito que vem de games, de jogos online. Quer dizer o quê? As pessoas vão habitar em espaços persistentes, tá? Então, ao invés de me conectar na mídia social, eu vou entrar num espaço, naquele espaço persistente por quê, né? Porque eu saio e volto, ele está lá. Não é que nem um videogame que você desligou, ele não existe mais, né? Eu saio dele, volto, ele persiste, e as pessoas vão se conectar desta maneira, e vão fazer diferentes coisas, cada vez menos com uma divisão entre o que é o mundo físico e o mundo digital, tá? Então, esta conjunção do mundo físico e digital, numa maneira diferente de se conectar, é o que a gente chama de metaverso, e a que a gente cunhou o termo de metaverse continuum, né? Do continuum, do metaverse, para indicar que esse continuum que é uma gama, um espectro, que vai desde o mundo completamente virtual, então você está lá imerso com o seu óculos e está no mundo virtual, até o mundo físico e as coisas que estão no meio dele. Então, essa diminuição de barreiras, de limites entre, de fronteiras, eu diria, entre o que é o físico e o digital. Então, é isso que a gente considera por metaverse, está certo, está errado? Não sei, como eu falei, é um termo de internet, é um termo que junta várias tecnologias para que isso aconteça, a gente resolveu definir desta forma. Tchau, tchau.